Teve uma entrevista recente do Trump lá nos Estados Unidos, que ele falou bem da vacina, e o pessoal não gostou não, o pessoal da direita lá reclamou com ele, vaiou, falou mal, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por LOL Esporte, Peter faz o urro. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é uma coisa que eu falo sempre pra vocês, que foi num evento em Dallas, que ele falou que tinha tomado a terceira dose, o pessoal vaiou ele, coisa e tal. Isso daqui é importante de eu ressaltar esse negócio aqui pelo seguinte, pra mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre falo aqui, é que ao contrário do que muita gente na esquerda pensa, que o movimento a favor do Trump é uma coisa em si, que o Trump é o culpado pela política por ter tirado votos da esquerda lá nos Estados Unidos, não, na verdade é o contrário, né? Tanto o Trump lá, quanto o Bolsonaro aqui, foram consequências de um movimento que é muito mais profundo, que é o movimento da informação descentralizada e distribuída, das pessoas trocarem informações diretamente entre si, ao invés de ficarem dependendo de uma rede centralizada de disseminação de informações. Isso é que permitiu que as pessoas formassem uma ideia, uma visão diferente, e essa visão é naturalmente mais conservadora do que o pessoal quer, porque as elites socialistas mundiais querem levar todo mundo pra esquerda, é o que a gente tinha antes. Esse negócio de ver a Globo esquerdando, isso já acontecia há muito tempo. Você pode ver um monte de novela que tinha esse negócio que o pessoal ficava apavorado, com as modernidades e coisa e tal, Mas naquela época, como você só tinha a Rede Globo pra se informar, melhor, tinha a Rede Globo, tinha a Band, tinha o SBT e coisa e tal, tinha uma meia dúzia de jornais ali, mas era tudo mais ou menos a mesma coisa, não tinha muita alternativa, você acabava se informando por esses poucos grupos, esses poucos comunicadores, e principalmente, como esses comunicadores todos dependiam de licença do governo, pra ter uma televisão você precisa ter uma licença do governo, uma concessão do governo, todos eles acabavam sendo puxa-saco de governo, e portanto socialista, tendendo pra esquerda. E é isso que o pessoal da esquerda sente muito, eles viram que agora, que eles perderam essa mola que artificialmente empurrava todo mundo pra esquerda, e eles estão vendo agora uma sociedade muito mais dividida. Não é que, olha só, não tô dizendo que Rede Globo ainda não tem mais força, já era, não, eles têm força ainda. Ainda tem muita gente que vê Rede Globo, que assiste esses canais principais aí, enfim, mas a verdade é, a força desse pessoal decaiu bastante, a força da esquerda caiu bastante justamente por conta disso. As pessoas conversando entre si, elas percebem que tem uma visão muito mais conservadora, muito mais pró-livre-mercado, muito mais religiosa, do que o que a Rede Globo tenta passar nas novelas, e na cultura em geral, nas notícias que ela dá lá. Então, ao contrário do que diz lá a teoria da conspiração esquerdista americana, não é que Trump só foi eleito porque ele conseguiu fazer um colúio com a Rússia, e a Rússia disparou mensagens no Facebook, e usou o Cambridge Analytica pra influir na cabeça das pessoas e coisa e tal. Não, lorota, o Trump não fez nada, o Trump foi alçado a esse papel importante por esse pessoal, ele é consequência da coisa, ele não gerou nada, ele simplesmente surfou na onda. Da mesma forma, Bolsonaro aqui, não foi Bolsonaro, não que Bolsonaro mandava disparo em massa em WhatsApp, uma lorota completa, ninguém nunca viu esse disparo em massa do Bolsonaro, e mesmo que tivesse disparo em massa, isso não faz diferença nenhuma, em rede descentralizada e distribuída, o que importa é que a mensagem deixe na pessoa que viu a mensagem o interesse de compartilhar aquela mensagem. Isso é fundamental, porque você ganha o fator multiplicativo daquela mensagem. Então você tem que fazer uma mensagem no formato que aquilo ressona, tenha uma ressonância com o que a pessoa já pensa sobre o assunto. E é por isso que acaba o pessoal de direita tendo muito mais relevância em rede social e coisa e tal, é porque, de fato, a população tem uma visão mais conservadora, mais religiosa. Embora a esquerda seja muito barulhenta, fale muito alto, tenha muita exposição na mídia tradicional, na base da população, o conservadorismo e a religião ainda é a coisa mais forte. Então, no final das contas, isso ganha um espalhamento muito maior. E isso, a informação descentralizada, é o fenômeno que gerou o Trump e o Bolsonaro. Aí você pode falar assim, ah, não, mas, tá vendo? Deu errado. O Trump perdeu pro Biden, não sei o que lá. Ah, lá no Chile, o Bore que ganhou do Caste, não sei o que lá, e mais um monte de lugar aí. Mas, amigo, o que a gente tá vendo é natural. A esquerda foi surpreendida com essa força que ela não conhecia. O que eles fizeram? O que, logicamente, eles iam fazer. Eles não iam morrer sem lutar. Evidente, não acontece isso. Eles estão brigando de novo agora. Mas não vão conseguir ir longe. Vão acabar... Esse pessoal de esquerda que tá ganhando, vai todo mundo acabar sendo o Alberto Fernandes da vida. Tudo dá merda, nada funciona, aí a população já tá contra ele novamente, lá na Argentina. A tendência é essa. O Biden também tá com níveis de reprovação absurdos nos Estados Unidos. E há o Bore que no Chile, coisa e tal. Vai ser a mesma história. O socialismo sempre falha. Não tem nenhuma situação em que o socialismo dá certo. Ele sempre vai falhar. E mais do que isso, a visão da população, ela irremediavelmente tá se migrando para o conservadorismo, para o livre mercado e para a religião, né? Para o povo mais religioso. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não sou conservador, eu não me considero de direita, eu me considero um libertário. Eu acho que o Estado não deveria existir. Não tinha que nem estar pro lado conservador, nem estar pro lado esquerdista. Não tinha que ter nada. Costume, meu amigo, cada pessoa faz o que quiser do costume. Casamento gay, acho lindo, meu amigo. Se você não gosta de casamento gay, você não casa com gay, porra. Qual o problema? Drogas, acho que tem que liberar mesmo. Armas, tem que liberar. Cada um tem a arma que quiser. Fuma a droga que quiser. Não tem esse negócio, não. Não tem que ter limite no que as pessoas fazem. desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa. Se você não agride a pessoa pacífica, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então, eu fico muito à vontade de falar que, na verdade, eu não estou puxando sardinha pro meu lado. Eu estou dizendo que o pessoal conservador ainda é a maioria no Brasil. É verdade, é isso. É o que eu vejo também, é o que eu encontro com as pessoas, das pessoas que eu converso, o grosso do pessoal é conservador aqui no Brasil. Então, naturalmente, é essa troca de conversas que cria esse pessoal. Então, repara, que até o Trump, o nego xinga o Trump, o nego não gosta não. Por quê? Porque, embora ele tenha sido colocado como a frente desse movimento todo, esse pessoal não está muito satisfeito com a vacina não, tá? Porque tem motivos que eu não posso falar aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esse negócio. Eu sou um cara, eu sou um amante de vacinas. Eu tomo vacina todo o tempo. A da gripe, eu pago para tomar a vacina da gripe todo ano, porque eu não estou na idade que pode tomar de graça. Eu pago para tomar. Eu sou um admirador de vacinas. Eu acho que vacina é uma coisa que, muito da boa condição de saúde que nós desfrutamos hoje, veio da invenção das vacinas. Agora, esta vacina específica da Covid, eu tenho alguns pontos contrários, que eu não posso falar aqui, porque o YouTube não deixa, né? O pessoal da esquerda vai acabar perdendo esta guerra justamente porque eles não conseguem ver esse processo. eles acham que o culpado é o Bolsonaro. Temos que atacar mais o Bolsonaro. Quando não é isso, não. A base do Bolsonaro é uma base muito forte. O Bolsonaro é um excelente candidato, cara. Se você parar para pensar, a figura do Bolsonaro é um cara do povão, é um cara simples. Ele fala muito bem, fala direto com o povo. Tem um quê de Lula, sim, eu concordo. O Lula tem também essa identificação com o povo. E se você quer saber, em política, isso é extremamente importante. Se você acha que ganha o candidato que fala mais bonitinho, que tem mais educação de nível superior, você está se enganando, meu amigo. Pode ver as eleições aqui no Brasil. É isso mesmo. O povo gosta de alguém que fale como ele. Não de alguém que use termos técnicos e coisa e tal. No final das contas, o que está acontecendo é isso. O Bolsonaro tem o mérito dele, mas o movimento é muito maior do que isso. Pode ser que Bolsonaro perca ano que vem? Eu acho muito pouco provável, tá? Mas se perder, vai acontecer um fenômeno parecido com o da Argentina, do Biden lá nos Estados Unidos, de tantos outros. Vai entrar um cara de esquerda que vai fazer merda até não querer mais. E no final das contas, isso só vai fortalecer ainda mais esse movimento da internet. No final das contas, esse pessoal está achando que não, mas se eu tomar o poder, eu vou fazer leis da internet, censurando, proibindo, não sei o que lá. A internet é incensurável. Esse pessoal não consegue parar a internet. Eles estão achando que conseguem, mas não conseguem, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.